é que o José manteve o foco, manteve o foco, José passou por terríveis circunstâncias na vida, mas José entendia que cada circunstância diversa de sua vida, era o treinamento que Deus estava lhe dando, a fim de que ele conseguisse realizar o sonho, ele interpretou as circunstâncias da vida, não como obstáculos, não como pancadas, não coisas para desanimar ou desistir dos seus sonhos, mas cada vez que ele entrava em uma situação adversa, ele servia ainda melhor, ele se portava ainda melhor, porque ele tinha foco no seu sonho, não tira os olhos daquilo que Deus tem dado para você, ainda que as circunstâncias de sua vida insistam com você para dizer, não vai dar certo, desiste, o sonho é de Deus, mantém os olhos, mantém o foco, olhando para Jesus, olhando para o sonho que ele te deu, porque nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem espíritos, nem demônios, nem espada, nem perigo, nem saltadores, nem fome, nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Jesus nós somos mais que vencedores e alcançaremos o nosso sonho, mas precisa manter o foco, não fique olhando para as beiradas do caminho, olha para onde você tem que ir, não se deixe seduzir por nenhum convite do caminho, que o faça desistir do seu sonho, mantém o foco, mantém os olhos daquilo que Deus te deu, é a sua única chance de passar por este momento, não há outra possibilidade, a não ser manter os olhos lá, terceira e última marca característica da vida do José, que o fez acender ao êxito, à realização dos sonhos de sua vida, que Deus havia lidado quando ainda era um adolescente, é a palavra valor, José sabia agregar valor às pessoas ao seu redor, enquanto José caminhou, seja como escravo de Potifar, seja preso numa cadeia, ele ajudou, ele trabalhou, ele serviu com excelência, ele agregou valor à vida das pessoas, Potifar, o fazendeiro, ficou muito mais rico, por causa da administração do escravo José, Os presos companheiros de Sela foram abençoados por José, o carcereiro foi abençoado, o cárcere era diferente por causa de José, onde quer que ele fosse, não importava as circunstâncias, porquanto ele não tirava os olhos do alvo, ele agregava valor à vida das pessoas que estavam ao seu redor, este é o segredo, qualquer um que vá na busca da realização de sonhos e projetos de vida, e se torna egoísta, indiferente à dor, ao sofrimento, à necessidade das pessoas ao seu redor, enquanto caminha para lá, ele faz com a sua vida, algo tão extraordinário, que ele não sente mais compaixão, não sente mais amor, não sente mais compromisso com as pessoas ao seu redor, nada interessa para ele, se não alcançar o seu sonho, ou o sonho não é de Deus, ou você não o alcançará, porque Deus deseja que enquanto você caminhe, na busca, no alcance, da realização do seu sonho de vida, neste país ou em qualquer lugar, você agregue valor, às pessoas que estão ao seu redor, dentre elas, a sua família. Legenda Adriana Zanotto